Olha a cada R$ 50,00. Olha a nossa decoração natalina, ficou linda demais. Olha, fizemos aqui uma decoração natalina sensacional. Parabéns toda a equipe do Japão Supermercado. Olha só que lindo aqui, olha. Decoração natalina do Japão, ficou show de bola. Vou perguntar pra você, o que é que você achou da decoração aqui do Japão? Olha, a decoração tá muito linda, o Papai Noel também. E tá tudo muito lindo, tá tudo muito barato. Eu acho que nós aqui Baruerense, tudo aqui bonito, porque tem que dar crédito pro Japão. E o Feliz Natal pro Japão e pra todos os funcionários do Japão. Eita, você tá bem mal de cima. E quem é esse rapaz aqui do lado? É que é o meu colega Castro. Castro. O que é de Castro? Tudo bem Castro? Castro tá bom. É seu colega? É meu colega. Ah, tá bom. A gente só vem comprar aqui no Japão, que é tudo barato e muito bom. Aê, qual é o seu nome? Tudo bom, senhor. Santina. Santina, grande Santina. Muito obrigado, Santina. Vai lá Castro. Grande Castro, Santina e Castro. Eles adoraram a decoração aqui no Japão. A decoração que foi feita com muito carinho, olha só. Que maravilha.